Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos comparar o SX Pro com o concorrente dele R4S Falando já do SX Pro, ele vem com a licença do desbloqueio SXOS Como eu já usei no meu console, digamos que eu vendesse para alguém ou alguém comprasse já com a licença usada Daí sim, esses produtos seriam muito similares Então isso aqui praticamente virou um SX Gear Lógico que eu tenho que testar o SX Gear para dizer para vocês se realmente é igualzinho o SX Pro apenas sem a licença Ou se mudar alguma coisa nele, tá? Mas então vamos lá, eu tenho o SX Pro sem a licença e eu tenho o R4S Então quais são as diferenças deles? Eu já abro aqui para vocês, tá? E faço uma filmagem diferente Mas vamos comentar ali falando da primeira diferença O SX Pro, ele usa super capacitores Então o que acontece? Eles armazenam energia Bastam apenas 3 segundos para dar uma carga completa neles Só que em 2, 3 dias ele já não tem carga nenhuma Então se você usa de vez em quando, antes de usar aqui o que você vai ter que fazer Pegar lá o cabo USB, micro USB E conectar no computador ou até mesmo num carregador de tomada Nesses de celular por 3 segundos para dar carga Já esse daqui, ele usa uma bateria de lítio, tá? Bem forte, tá? De mil, se eu não me engano, acho que mil e trezentos miliamperes Então esse daqui você vai dar uma carga de alguns minutos na tomada Também através do PC ou de um carregador de celular E ele vai manter energia por muitos dias, de repente até meses É... tá Eu não entendo direito disso, tá? Então eu vou dar, assim, digamos, eu não vou dar a minha opinião Mas eu vou dizer, pesquisem a respeito Esse daqui, como é um supercapacitor Eu imagino que não tenha como estragar, tá? Não tem como essa peça viciar Parar de funcionar depois de alguns anos, tá? Só se realmente estragar o aparelho Já esse daqui, como usa uma bateria Pode ser que uma hora a bateria vicie Mas eu acredito que vai demorar muito tempo Até que essa bateria fique tão ruim Que ela nem consiga mais segurar a carga A ponto de, pelo menos, injetar um payload, tá? E toda vez que você injeta o payload Se você manter o dongo, né? Eu já mostro que é o dongo Por alguns segundos, né? No aparelho Enquanto ele está ligando Tanto esse, quanto esse Serão plenamente carregados Então, pra quem usa bastante Se você usar algumas vezes por dia Tanto esse daqui Quanto esse daqui Terão cargas, né? Pra você nunca precisar pôr na tomada Agora você ficou alguns dias Sem pôr na tomada Esse daqui vai ter que dar uma carga E esse daqui já aguenta bem mais Vamos agora abrir, né? As caixinhas Pra compararmos, né? Design, beleza E principalmente o tamanho Deixa eu mudar agora a posição da câmera Então, tanto o SX Pro, tá? Ele vem com o cabo USB, tá? Aqui ele tem um tamanho pequeno Quanto o R4S, tá? Então os dois vem o cabo Eu particularmente acabo nem usando Esses cabos, tá? Porque eu uso o que já está conectado No computador, né? Eu tenho sempre um cabo USB micro, né? Conectado no computador Vamos agora mostrar aqui os digs, tá? Esse aqui, então, é o dig do SX Pro Ele tem um tamanho bem reduzido, tá? Pode ver que ele não tem aquelas pontas espetadas, tá? Ele faz como se fosse uma lombada Ele encaixa muito bem no console E esse daqui é o dig, né? Do R4S Eu gostei bastante que ele tem essa parte aqui Que dá pra pôr um chaveiro Lógico que eu não vou usar na chave Mas dá pra pôr um chaveiro pra arriscar e não perder Ele é um pouquinho diferente do outro, tá? Mas pode ver que ele também não tem as pontinhas espetadas E garanto que ele é muito bem feito Então, falando em questão de dig, tá? Eu achei os dois muito similares Muito bons mesmo, tá? Não vi grandes diferenças Recomendo os dois Deixa eu pôr no console só pra vocês verem como entra suave Então, deixa eu tirar aqui o jargon direito Vou pôr primeiro o dig da Team Executor Então, pode ver que ele encaixa muito bem Eu nunca fui deixar em RCM, tá? E ele não deixou Então, ele funcionou 100% das vezes, tá? Então, pode ver que ele desliza muito bem pelo trilho Consigo empurrar com o minguinho, tá? Sem fazer força nenhuma, tá? Bem tranquilo Vamos agora pôr o dig da R4S, tá? Então, ó, mesma coisa Desliza muito bem também, tá? Muito bom Também, 100% de aprovação Eu nunca pus ele e não entrou em RCM, ó Então, desliza super bem Então, em relação ao dig, tá? Recomendo os dois Os dois são muito bons Agora, vamos falar em relação ao dongo, tá? Então, da Team Executor Quando você conecta ele, tá? Ele está carregando Acende aqui uma luzinha Ele é muito bem feito, tá? É muito bonito E é muito pequeno Só pra vocês terem uma ideia da diferença de tamanho Eu diria que, olha Ele não chega da metade Mas acho que ele tem aí Se você contar até a Digamos assim, a largura Desculpe A espessura, tá? E não só a largura Eu diria que ele é aí Quase metade, tá? Então, pode ver que ele é bem pequenininho Mas o do R4S também é minúsculo, tá? Só pra vocês verem, ó Esse aqui é o estojinho Onde eu guardo Pra eu deixar junto com a minha case, né? Onde eu faço o transporte do meu SXOS, né? Desculpe Do meu console, né? Então Pode ver que é minúsculo, tá? Veja que tamanho é reduzido, né? Fica muito pequenininho E a altura é bem fininha Poderia ser até menor, tá? Que essa é a menor embalagem que eu achei Já se eu fosse usar nesse daqui, ó Pode ver que ele nem fecha, né? E ele não consegue ficar aqui dentro Já se fosse pra pôr o Dig, ó O Dig já de boa Lógico que isso aqui não vai ser motivo Pra você não comprar um ou comprar o outro, tá? Mas então a diferença de tamanho O SX Pro é bem menor, tá? O dongo deles é bem menor Mas esse daqui também tem um tamanho bom Ele é muito bem feito também, tá? Gostei bastante Mas o SX Pro nesse quesito, né? Se você, digamos assim, ver tamanho, né? Ele acaba levando uma certa vantagem Lógico que dependendo do estojinho que você guarde, né? Então pode ser que não faça diferença pra você Tá, agora vamos falar realmente do dongo, né? Poxa, então esse daqui eu vi no site Que ele injeta qualquer payload Lógico, você tem que achar um payload No formato que ele aceite, né? Mas então eu posso usar ele pra XOS Posso usar ele pro RENIX Posso usar ele pra Riquete Atmosfera, né? Já esse daqui, então, ele é só pra XOS Veja, tanto esse quanto esse injetam qualquer payload Nesse quesito, esse aqui ainda leva uma certa vantagem Porque ele injeta qualquer payload no formato .bin Ele leva uma desvantagem Porque se você simplesmente pôr o dongo Ele injeta por padrão o SXOS, né? O payload do SXOS E os outros payloads, qualquer payload que exista Tá? Daí você tem que ir lá e achar manualmente Eu vou mostrar isso daqui a pouco Então esse daqui ele leva a vantagem de injetar qualquer payload Só que somente por padrão Só conectando sem fazer mais nada Somente o SXOS Já esse daqui Ele injeta por padrão qualquer payload No formato F2 ou formato .h Tá? Vou mais pra frente Tentar achar um conversor de payload.bin Que se eu realmente conseguir Vai ficar maravilhoso esse daqui Tá? Mas já recomendo ele Tem vários desbloqueiros do canal Que já são possíveis serem injetados com ele Mas não todos por enquanto Esse daqui então Você vai e troca através do computador O payload que você quer Só conecta e ele liga Então ele tem a vantagem de injetar por padrão Qualquer payload E a desvantagem que você tem que ter o payload No formato que ele aceite Já esse daqui Ele injeta qualquer payload No formato .bim Que é o que a gente acha sempre junto com os pacotes E digamos o que ele sai perdendo É que por padrão é somente o SXOS E os outros você tem que pôr no cartão micro SD E ir lá e localizá-los manualmente Tá? E agora vamos mostrar, né? Como que funciona essa injeção, né? Ou seja, você injetar, né? Esses payloads Bom, então eu fui no computador E pus o payload do SXOS aqui dentro Tem um vídeo mostrando como faz isso, tá? Depois você pode assistir Não acho nenhuma desvantagem, tá? Porque é uma coisa que você vai fazer de vez em quando E é muito rápido e muito prático Só é necessário que você tenha um computador Então vamos lá Já estou com o console desligado Vou tirar o jargon direito Vou pôr em RCM, né? Então vou pôr aqui o DIG Primeiro do SX Pro Vou segurar aqui o mais volume Vou apertar o Power Se o console desligar, deu errado Ou seja, o DIG falhou, né? Já poderia tirar o DIG Tá, já vou até tirar pra... Assim que você põe RCM Não precisa mais da peça E agora eu vou injetar o payload do SXOS Então, simplesmente eu ponho aqui Veja que ele acendeu a luz E injetou Tirando que esteja sem carga Nunca aconteceu de eu pôr ele no injetar Então é uma coisa bem rápida Injetou o payload E você já pode tirar Eu gosto de deixar um pouquinho Veja, já carregou Se eu não deixar mais que dois ou três dias Porque é de eu testar quanto tempo dura A carga de energia dentro dos supercapacitores Mas se você não deixar muito dia sem usar Sempre vai ter carga E você não vai precisar fazer de novo Então, só pra mostrar pra vocês, né? Então, SXOS 1.9 Agora vamos desligar aqui o console, tá? Vou fazer sem cortes Pra vocês verem que realmente tá dando certo, tá? Então, só mais um pouquinho pra ele desligar Eu gosto muito do Switch Porque ele é um console muito rápido, né? Eu acho muito bom Agora eu vou pegar o DIG do R4S Vou pôr E vou segurar aqui o mais volume E o power E veja que também deu certo de primeiro Não preciso mais do DIG, tá? Posso pôr o Jorcon novamente E agora eu vou pegar aqui o meu dongle Ele já está com o payload do SXOS, tá? Tem no canal ensinando como faz isso Vou colocá-lo Vejo que acendeu a luzinha E injetou Então, os dois funcionam exatamente igual Pro SXOS, tá? Deixa eu só ligar aqui pra mostrar, né? Que realmente deu certo, ó Então, beleza Os dois têm a mesma função Pra quem usa o desbloqueio pago, né? SXOS Bom, então eu fui lá no computador E agora eu pus Um payload HENIX Nesse daqui E esse console Ele já está com o desbloqueio Tanto o SXOS Quanto o desbloqueio All-in-One Pode ter os dois? Pode Um não conflita com o outro? Não E você muda o desbloqueio Injetando o payload Do desbloqueio que você quer Então, pra fazer funcionar O dongle do SX Pro Eu não precisei fazer nada Pra fazer funcionar agora Nesse outro desbloqueio O dongle do R4S Eu tive que ir no computador E é uma coisa muito rápida, né? Mas, digamos assim Se eu estivesse na rua Já não seria possível, tá? Até eu tô pesquisando Parece que tem um jeito De você trocar o payload Aqui por vários, tá? Mas se eu conseguir realmente fazer Depois eu trago pro canal Então, esse aqui eu preciso Do computador Pra trocar o payload E esse não Só que daí vocês vão ver Que esse aqui é mais chatinho Digamos, de fazer E esse daqui é mais fácil Agora o que acontece? É, bom Deixa eu pôr em RCM, né? O console tá desligado Vamos por aqui o DIG Da ZECUTER Então, pus aqui o DIG Segurei o mais do volume Power Beleza? Ó, não ligou Então, está em RCM Agora, o que acontece Se simplesmente Eu pôr esse dongle aqui? Ele vai ligar o SXOS Mas eu não quero Que ligue o SXOS Então, eu vou escolher o payload O que eu vou fazer? Vou segurar aqui O mais do volume apertado Com o mais do volume apertado Eu vou pôr aqui O meu dongle Ó, acendeu a luzinha Pode ver que ele vai ligar Já posso tirar aqui O dongle Posso soltar o mais E agora eu vou vir aqui Em Options E vou pegar a terceira opção Tá? Launch External Payload E eu quero usar O payload do HENIX Tá? Então, HENIX E beleza, ó Veja que ele já está ligando Desculpa a desfocada que deu Então, deixa eu só esperar Aqui o desbloqueio ligar Para vocês verem Que realmente funciona Tá? Então, a diferença, né Que o do SX Pro Aceita qualquer payload No formato BIM Que é o que você vai achar Para qualquer desbloqueio A diferença é que você tem Que segurar o mais do volume E ir lá em Options E Launch External Payload É muito trabalho Meu Deus Vai chegar assim Eu vou chegar A vender o meu SX Pro Se eu usar um desbloqueio free Para comprar um R4S Eu acredito que não Mas para você Que está pensando Em comprar um desbloqueio Digamos assim Você está pensando Em comprar Entre um desses dois Lógico, né Seria o Gear O R4S Porque se você Não precisa dar licença Acaba não fazendo Muita diferença A não ser Lógico Que você vai comprar Ou o SX Pro Ou o R4S Com a licença Esse aqui vai ficar Um R4S mais barato Bom Não sou eu que vou dizer Para você qual é o melhor Eu estou mostrando aqui Para vocês As diferenças Para você decidir Agora vamos lá então Eu vou pegar aqui O O meu Dig, né Pus aqui o Dig Segurei o mais volume Apertei o Power Pode ver que Sempre dá certo Não falha Não precisa gravar de novo E aqui eu já troquei O payload Precisei do computador Simplesmente Eu vou pôr aqui O meu Dongo E ó Acendei a luzinha Porque deu certo Já posso tirar aqui O meu Dongo Eu vou deixar mais um pouquinho Só para você Só para deixar ele carregar um pouco Mas já daria para tirar Toda vez que a luz acende Ele está carregando Tá, beleza Já vou tirar aqui Não sei se eu mostrei no outro Mas ó Está no desbloqueio Tá, bom Vamos agora desligar E vamos fazer o Iniciar esse mesmo Desbloqueio 3 em 1 Mas não pelo Renix Vamos iniciar por aquele outro boot Que seria Para você escolher Se você quer lá O Timos Air Com suporte a legenda Se você quer o Recate Então vou desligar aqui O console E vocês já sabem Que eu vou ter que ir no computador E pôr agora o payload Que é o Recate CTKR 4.0 No formato F2 Então vou lá para o computador E vamos trocar o payload Desse aparelhinho aqui E agora novamente Com o console desligado Vamos tirar aqui O nosso Joy-Con direito Vamos pôr aqui o DIG Tem gente que acha Que é muito trabalho Ficar pondo o DIG Eu acho tão tranquilo Tá Vou segurar mais volume Vou dar um toque no Power Pronto ó Está em RCM E agora vamos pegar E vamos injetar o payload De Neo Recate CTKR 4.0 Vocês já sabem Que se pôr direto Vai dar erro Então o que eu faço Seguro mais o volume Com mais o volume apertado Eu coloco o meu dongle Ó Já funcionou Apareceu essa tela Eu acho que já poderia Largar o mais o volume Já posso tirar aqui Já posso pôr meu Joy-Con novamente Daí como é que faço Para eu ir num payload Diferente Que é o Digamos assim O original O default Do SX Pro Só vir aqui em Options Launch XM Payload E agora eu quero O Recate CTKR.B Veja que ele já foi Para aquela tela Aqui eu viria No 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 Power Para ser Launch Digamos que eu quero Aqui o CFW Que seria o Recate Então beleza Já iniciou Mais um desbloqueio Funcionando Deixa eu abrir a pasta Só para vocês verem Que realmente Deu certo Quando você injeta Um payload Errado O que acontece Ou ele não liga Ou ele liga No modo original Então não tem perigo Para você estragar Aplicar seu console Se você injetar Um payload Errado Então vou vir aqui Em Álbum E pode ver agora Que está no Digamos assim No Recate Já não está mais No SXOS Então vou segurar Aqui o Power Até o console Desigar Daí vamos agora Fazer com o Dongle Da R4S Então o console Desigou Tiro aqui O Joycon direito Ponho aqui Meu Dig Seguro mais O volume Dou um toque No Power Entrou em RCM Tiro aqui O Dig Ponho o Joycon Novamente Já troquei Agora o payload Através do computador Simplesmente Eu ponho aqui O Dongle Veja que ele já funcionou Já posso tirar Tá Aqui a mesma coisa Vem aqui Dou um toque No Power Desço aqui Para CFW Que é o O Recate Deixa só Esperar ele ligar Mostrar para vocês Que deu certo Daí eu faço As considerações Finais Então só mais um pouquinho É bom que o console Que liga muito rápido Eu não preciso ficar Fazendo cortes Me ajuda bastante Então Vamos ir aqui Novamente no álbum Pode ver que Está no Recate Tá Então Vou fazer agora Um corte E vamos Para as considerações Finais Então Qual que é o melhor O SX Pro Ou SX Gear Se você não precisa Dar licença Ou o R4S Então vocês viram Que a diferença Está aqui Um tem Supercapacitor Então teoricamente A bateria Não vai viciar E não vai estragar Nunca Só que ele perde A sua energia Em poucos dias Esse daqui Já dura muitos dias Com a carga Só que em compensação Com o passar dos anos Ele vai perdendo A vida útil da bateria Veja Mesmo que em 3 anos Ele perca metade Da carga da bateria Ainda vai dar Para usar Tranquilamente Então ele teria que Realmente não conseguir Mais nem carregar Para você perder o aparelho E eu acho que isso Iria muitos e muitos anos Tá Nem que você tivesse Que pôr na tomada Tirar e pôr no aparelho Para injetar Tá Então vai de vocês Decidir se você quer Um com supercapacitor Ou com bateria de lítio A principal diferença Acaba sendo o que? Nos dongles Então esse aqui É bem menor Só que esse aqui Também é pequeno E os dois são muito bonitos São muito bem feitos E são extremamente eficientes Nesse daqui Você Para executar o SXOS Só põe aqui O dongle Só que esse aqui Para SXOS Também basta pôr o dongle Já para esse daqui Você pode ter qualquer Payload.bin disponível Só que daí Você vai ter que pôr o dongle Segurar mais volume Lá em Options Lante external payload Escolher o payload Que você quer Mas em compensação Você pode trocar de payload Caso você tenha vários Bloqueios no seu aparelho Sem precisar do computador Ou seja Você pode estar na rua Para fazer isso Já esse daqui É mais prático Você só põe Para outros payloads Não é SXOS Você só põe o dongle E ele já Injeta como padrão Esse payload Só que você precisa Do computador Para mudar os payloads Então acho que Foi mais ou menos isso Eu gostei dos dois Qual que eu preferi Eu gostei muito dos dois Não vi assim Grandes diferenças Os dois funcionam Perfeitamente São muito bem feitos E eu comprei Esse daqui Através do site www.r4ds.com.br Comprei faz meses já E esse daqui Foi cedido por eles Pela mesma empresa Para que eu pudesse Fazer essa review Para vocês Então esse daqui Já tem a pronta entrega Esse daqui Não sei se vocês vão Brigar comigo Desculpe se eu falei besteira Se eu dei spoiler Mas já me falaram Que em pouco tempo Vai ter a pronta entrega Também Que vai chegar Um pedido bem grande E você tem também Para quem não precisa Dar licença SXOS O gear Numa oportunidade Que eu tenho Vou testar E trazer aqui Para o canal Para vocês também Então fica aí Dois ótimos produtos Recomendados pelo canal Tem o link Da empresa R4DS Na descrição Se você quiser comprar Através deles Que são revendedores Oficiais Tanto do SX Pro E toda a linha Da ZQter Quanto da linha R4S Também Então Um abração a todos Espero que vocês Tenham gostado Eu gostei muito De poder fazer O review Desse produto Tinha muita gente Me perguntando Então com esse Mais ou menos Eu fecho ali A série Falando dele E numa oportunidade Futura Eu tento trazer O review desse Comparando com O SX Gear Então um abração A todos Até o próximo vídeo